Olá, sejam muito bem-vindos. No Nutricionário de hoje vou falar sobre o Al Perse, também denominado Damasco. Trata-se de uma fruta típica desta altura do ano, que é caracterizada pela sua pele avolodada e tom amarelo-laranjado de sabor doce e aroma perfumado. Com origem no continente asiático, foi trazido para a Europa pelos árabes, na qual encontrou um clima muito favorável ao seu desenvolvimento. Atualmente, constitui uma das culturas mais relevantes da região mediterrâneca. Relativamente à sua composição nutricional, apresenta uma boa quantidade de fibra para o vitamina A, vitamina C, folatos e potássio. Contém ainda vários compostos bioativos, destacando-se os carotenoides, que ajudam no bom funcionamento do sistema imunitário, da saúde da pele, protegendo-a dos raios ultravioleta, contribuem também para uma boa saúde ocular e proteção da saúde cardiovascular. Quanto à sua utilização, pode ser usado fresco ou desidratado, incorporado em pratos principais, sobremesas, compotas, batidos, refrescos, entre muitas outras opções. Para degustar este alimento, segue-se uma sugestão de mini-tartes de Alperce. Para esta receita vai precisar de 200 gramas de flocos de aveia, 100 ml de claras pasteurizadas, 1 colher de sobremesa de canela e 150 gramas de Alperce. Começa-se por colocar num recipiente os flocos de aveia, as claras, a canela e mistura-se tudo muito bem. Distribui-se preparado por pequenas formas de silicone ou de algum material antiaderente e molda-se a massa de acordo com a forma. Leva-se ao forno, previamente aquecido a 180 graus, durante 15 minutos. De seguida, lavam-se, descascam-se sem retirar açúcarosso dos Alperces e, com a ajuda de um processador de alimentos ou varinha mágica, trituram-se. Por fim, é só rechear as formas de aveia, com o preparado de Alperce e polvilhar com canela. Por hoje é tudo e até ao próximo programa. Legenda Adriana Zanotto